Vocês querem o que? Um grifit. Ai, mas o que vocês estão fazendo no meu banheiro aí? Esse estelador filha da puta não dá um grifit. Não, não, pode xingar não, doido, pode xingar não. Mas esse estelador não dá um grifit pra nós, mano. É mesmo. Tá tirando. O que você quer? Fala pra mim. Um grifit, dá pra morrer isso. Não, fala, fala direito. Sai, sai, sai da janela do meu banheiro. Sai, não vai de telar. É o que? É código, é grifit. Olha, Bruno, vai abrir o coelho. Nós quer um grifit. Eu fui, ó, já tentei quatro vezes roubar o acento do coelho e nunca peguei. Esse estelador miserável fica pegando. É o que? Código? É. Hã? Não, mas vai dar soltar um grifit pra nós. Você vai soltar um pano aí? Não, fala direito. É gift ou é grifit? Grifit. Não, não é grifit, não. Ó, ó, sem zoar na janela aí, hein, ó. Ó, ó. Divide aí o diamante pra você. Não, calma, doido. Ó, 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 calma. Ó, ó, ei, tome a janela aí, doido, eita. É de quatro, Felipe. É de quatro. Não vai agradecer, não? Como é que fala aí? Sobe, sobe, sobe. Sobe. É nóis, hein? Deixa o like aí, doidão. Manda aí, vem pra live que eu vou abrir live agora. Vem pra live, doidão. Vem pra lá. É nóis, rapaziada. É nóis. Ó, não é pra matar nós não, hein?